E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo de Clash of Clans pra vocês galera Mas antes de começar, quero indicar pra vocês o portal dos créditos Se você tá precisando de gemas pra conseguir comprar algumas coisas, adiantar aí algumas coisas Até pra conseguir o seu herói no Clash of Clans nessa nova vila O cupom vai tá passando aqui embaixo, é BRUNOCLASH O link direto para o portal dos créditos também tá aqui embaixo na descrição É só clicar lá e ir direto pra lá pra poder deixar sua vila muito top Como a minha tá ficando galera, muito legal Eu tô conseguindo ganhar bastante, eu tô com 413 troféus 75 mil de ouro, de elixir, 77 mil de ouro Já tô com basicamente ali tudo no máximo Então agora o que tem aqui é o que eu preciso comprar Eu não mexi em nada pra poder comprar com vocês aqui ao vivo galera Bom, vamos lá, vamos entrar aqui na loja e ver A primeira coisa que eu quero ver é acampamento Ai, 180 mil mano 180 mil, vamos ver, vamos voltar aqui e vamos ver o que tem mais Vamos lá, depósito de elixir e depósito de ouro Cara, isso aqui é bom também Mas, por enquanto eu não vou comprar Vamos segurar um pouquinho Deixa eu ver defesas Defesas é bom Defesas é muito bom Empurrão O empurrão eu vou colocar porque ele não tem tempo de... Pra poder ficar... Pra poder... Ser pronto né Pra poder ser construído Então já comprei aqui o empurrão Vamos lá de novo Vamos ver o que tem Tem a Tesla oculta Tem os foguetinhos Tem armadilhas de mola E tem também a mina Além do esmagador Esmagador seria top mano Top demais Mas eu só tenho 77 mil Daria pra eu comprar Duas minas E a Tesla oculta Além da mola De uma mola também Bom Deixa eu ver A Tesla oculta seria muito bacana Quase ninguém tem ainda aérea Tropa aérea Então eu vou comprar a Tesla oculta Eu vou comprar a Tesla oculta Beleza Eu vou colocar ela aqui por enquanto Depois eu arrumo ela direitinho Num lugar bacana Mas vamos lá Vamos colocar a Tesla oculta aqui Pois Prontinho 25 gemas Como o portal dos créditos me ajudou Eu vou gemar isso daqui Agora cara Agora Gemado 24 gemas Tá pronta Minha Tesla oculta galera Então vamos lá Vamos ver aqui o que eu consigo fazer mais De defesa Que é muito importante É Eu tenho aqui como comprar Eu tenho 20 26 mil Eu tenho 26 mil Eu posso comprar Ou duas minas Ou também As armadilhas de mola Bom As minas Ou armadilhas de mola Eu posso comprar É óbvio Os muros Beleza Vamos fazer o seguinte Eu vou comprar Muro mano Vou comprar jogada de muros Mano Porque eu quero fazer um layout melhor Tá ligado Essa é a ideia que eu quero fazer Bom Vamos lá Comprei aqui um muro Comprei dois muros Três muros Meu Deus mano Não vai dar pra comprar tudo mano Quatro jogadas de muro E eu vou comprar mais uma Mais uma mano Vamos ver Cara Eu não sei se vai dar Deixa eu ver Tá Eu vou colocar agora Vou comprar agora Ao invés de mais muros Eu vou comprar Eu tô com 10 mil né Tô com 10 mil Eu vou comprar aqui ó Essas minas Eu acho hein cara Armadilhas de mola Também é bom Mas Minas é bastante Agradável Quando explore tudo ali cara Eu vou comprar duas minas Cara Duas minas Vai ser uma aqui Deixa eu ver Uma Aqui Beleza E a outra Eu vou colocar aqui cara Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Aqui Vou colocar aqui Aqui Bele 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 Não vou por aqui do outro lado É melhor É melhor É melhor Eu não tinha colocado nada aqui ainda Tá Vou por aqui por enquanto Depois eu ajusto aí o layout Beleza Então tá aí ó Eu zerei meu ouro Eu zerei meu ouro Meu consultor tá livre ainda Tá aqui ó Eu posso até melhorar algumas coisas já Mas Eu vou ver o seguinte cara É Eu tenho como comprar O acabamento não dá As defesas por enquanto Não dá Vamos lá Vamos ver recursos É Eu posso comprar o depósito de ouro É mais um obstáculo pra eles 20 mil de elixir Então Vamos comprar aqui O depósito de ouro É mais um obstáculo Pra atrapalhar os caras a chegarem Mas Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pra eu melhorar Eu posso pegar o gigante Se eu melhorar Boa Aí seria bom hein Seria bom mesmo cara Seria muito bom Eu vou melhorar aqui então Pra pegar o gigante cara Eu quero pegar o gigante Vou construir Ó Eu vou Eu tenho as gemas Que o portal dos créditos Eu consegui nos portais dos créditos No portal dos créditos Que eu falei aí Tá passando aqui embaixo O nome pra você poder O cupom pra você poder ter desconto Na compra de gemas Lá no portal dos créditos Então Vou aqui gemar O meu quartel do construtor Agora eu posso utilizar Gigantes Mano Agora eu posso utilizar Gigantes Cara Muito legal Muito legal Boa Beleza Deixa eu ver se eu consigo melhorar Ah não Acampamentos não Eu consigo melhorar alguma coisa aqui Consigo melhorar o gigante 20 mil Ele vai ter habilidade Soco especial O primeiro ataque Causa 250 de dano Ou seja Ele destrói tudo No primeiro ataque Mais forte Tá ligado Então Vamos lá Vamos melhorar ele aqui Que eu quero botar ele no nível 2 Já cara E eu já botei no nível 2 Agora Vou gemar aqui 25 de gemas Beleza Tá feito Já melhorei Todas as minhas tropas Estão no máximo Todas as tropas Que eu tenho aqui Estão no máximo Tem ali ó Deixa eu ver se dá pra ir Pro próximo nível Nossa mano Cara Eu vou botar Porque vocês não tem noção De como o servinho Tá bacana Nessa versão Cara Tá bacana Eu já vou colocar ele agora aqui Beleza E já vou botar aqui ó Mais 25 de gemas Pra poder Liberar o servinho Cara Já tô com o servo na mão Mano E agora é o seguinte Vamos ver aqui Eu quero ver se o servo Vai pro nível 2 Ele tem o desbloqueio Habilidade especial de longa distância Os primeiros dois ataques dele São lançados de longe Cara Então Vamos aí Cara 50 mil não dá 50 mil não dá Tá Vamos deixar ele aqui por enquanto Desse naipe Não vou gastar aqui por enquanto E vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se dá pra fazer mais uma coisa Não Aqui já tá no máximo O quartel já tá no máximo Então Beleza Vamos ver aqui o que eu posso fazer Deixa eu ver se dá pra melhorar Aqui é ouro né As defesas são ouro Tá Beleza Deixa eu ver Tesla também Tá Acho que vai ter que ficar assim Por enquanto galera Deixa eu ver se tem como comprar alguma coisa 20 mil de elixir Dá pra comprar mais um Ah Dá pra comprar o depósito De ouro Galera Dá pra comprar o depósito de ouro Que é por 20 mil De elixir Beleza Eu não tenho o que comprar por enquanto Então vamos comprar aí O depósito de ouro Comprei o depósito de ouro Zerei Tô zerado Mas minha vilinha já ficou mais bacana galera Eu vou montar um layout Meu próximo vídeo vai ser um layout Para vocês que estão aí com o mesmo problema Buscando um layout bacana aí No CV Na verdade é CC né Casa do Construtor No CC2 galera Beleza É isso daí galera Estou aí Atualizando tudo Na minha vila E vocês vão acompanhar tudo Aqui no canal Bruno Clash Então Se inscreve agora mesmo No canal Bruno Clash Para não perder mais nada A nossa vila Tá ficando top Cara vamos fazer o seguinte Vamos jogar uma Vamos jogar uma aqui ó Vamos jogar uma Mesmo que não tenha Não esteja valendo dinheiro Grana Elixir Vamos jogar uma aqui Deixa eu ver o que eu posso trocar Tá Ele tem defesa aérea Ele tem defesa aérea Então não adianta eu botar defesa aérea Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou botar gigante Eu acho em cara Gigante com arqueiras Será que vai dar certo? Vamos tentar Vamos tentar aqui ó Dois gigantes Vai destruir aquela Aquela torre arqueira mais rápido E aí a gente tem que ficar só ligado Com o dano Do Do Da arqueira Nas outras tropas Vamos lá Vamos tentar ver se a gente consegue Fazer alguma coisa bacana E vamos ver se vai dar certo Cara Eu tô com receio Eu tô com receio Mano Bom mas vamos lá Vamos lá Foi Partiu Um Dois Três E foi Vamos lá Dois Dois Beleza Tá Vamos destruir Duas Duas defesas Beleza Tá Tem um gigante lá Esse gigante Tinha que chegar mais rápido Lá As arqueiras tinham que vir Mais rápido também Tem que pegar logo aquele canhão Aquele 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 morterão Cano duplo Vai mano Vai mano Vai gigante Vai gigante Vamos Vai dar Vamos que vai dar Vamos que vai dar Vai arqueirinha Vai arqueirinha Mais uma Mais uma Boa Boa moleque É isso aí Conseguimos destruir Provavelmente vai ser 100% Eu quero só ver Como a gente vai conseguir Se a gente vai conseguir Meter 100% E se o cara vai conseguir Também meter 100% Na nossa Vila Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Tem mais uma mina de gema Lá em cima Que ele tem ali em cima Mina de gemas E aí a gente vai destruir Tranquilamente Não tem problema Perigoso ali se ele tivesse ali Uma mola Mas não tem Então conseguimos destruir Metemos um 100% Aí no frogman Conseguimos aí um 100% Vamos ver se ele conseguiu também Vamos lá Ganhamos galera Ganhamos Ele meteu 25% Moleque É isso aí Agora deu GG Moleque O negócio ficou louco Mais 28 troféus 441 E é isso aí galera Ele foi até com servinho Cara Muito legal Bom É isso aí galera Vou ficando por aqui Logo mais eu volto aí Com um layout muito top O novo layout da minha vila Então é isso galera Fica ligado que hoje tem vídeo Pra caramba aqui no canal Moleque É nóis É só o começo Clash of Clans A hype é real É nóis Um abraço Fui E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me E que vida me